Hoje você não me ama, para com isso você é amor de cama Shows com artistas locais e roteio profissional em turos com a companhia de Itair Parreira Todas as noites, venha celebrar com a gente o 38º aniversário de Vila Rica Entrada gratuita, participe! SBT com Fresa, a TV mais feliz do Norte Araguaia Na Norte.net, além da melhor conexão de internet, você pode ter muito mais Novelas, variedades, informação, programação infantil e muito mais E também milhares de audiobooks, e-books e podcasts para você ouvir quando quiser Assine um de nossos combos com Norte.net TV e o Book Inclusos É muito entretenimento garantido para toda a família Com a Norte.net Telecom, temos as melhores condições para você Entre em contato e aproveite Você está assistindo o Primeiro Impacto com Fresa Cidadãos de com Fresa, é hora de agir em prol da nossa cidade Você sabia que os lotes baldios podem ser um foco de problemas? Entulhos, mato alto e lixo acumulados nesses terrenos Podem atrair insetos, roedores O governo de com Fresa pede a sua colaboração Cuide do seu lote baldio, mantenha um limpo e livre de entulhos Vamos juntos fazer a diferença Com Fresa limpa, é com Fresa mais bonita Faça sua parte para construirmos uma cidade melhor para todos Governo de com Fresa, participar para cuidar Acesse nosso site www.sbtconfresa.com.br E fique por dentro das principais notícias da região e do estado Alô, cliente e amigo! A Casa das Tintas, em parceria com a Futura Tintas Está com uma promoção imperdível A cada 300 reais em compras Você concorre a uma viagem com acompanhante para Porto Seguro Não perca essa chance de renovar sua casa E ainda ganhar uma viagem incrível Visite nossa loja e participe Avenida Brasil 698 Centro em Confresa A Asicio E lembrem uma viagem incrível Eh, foi muito bom É bemhade Conversa Bota Legenda Adriana Zanotto 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 Vale lembrar que o cadastro na tarifa social tem validade de um ano. Após esse período, o cliente deve comparecer na sede da Águas de Confresa para renovação. Os atendimentos que estão sendo realizados na ação que a empresa desenvolve essa semana em Confresa começa às 8 horas da manhã com pausa para o almoço às 11 horas, retorna às 13 e segue até às 17 horas da tarde. O coordenador da vigilância sócio-assistencial Cléuber Moraes destaca a importância dessa ação. É importante já que o governo do governo federal já realizou a tarifa social de água de confresa com esse programa aí da tarifa social de água ajuda bastante os beneficiários que tem que manter o cadastro único atualizado e o perfil para estar inserido nesse programa aqui da água de confresa é de extrema pobreza, né? Que é o cadastro único com famílias com baixa renda. Então é necessário estar vindo atualizar o cadastro. Quem já atualizou não precisa vir, mas pode vir aqui participar com o pessoal da Águas de Confresa, buscar informações sobre o seu cadastro que eles vão estar realizando aqui. São várias ações, acho que estão fazendo aqui, estão distribuindo pipoca, estão tendo outros atendimentos referentes à questão da água e podem buscar muitas informações aqui. E a assistência social também vai estar trabalhando em parceria com eles em algum outro programa que tiver futuramente. Muito bem, então está aí, olha, o pessoal da Águas de Confresa está aí na Secretaria de Assistência Social, né? Ali para poder fazer, renegociar, né? O pessoal que tem aí, que é da baixa renda, baixa renda também, pode ter acesso a essa, esse plano aí junto à Águas de Confresa, tá? Então eu acho que aqueles que estão aí em dívida podem renegociar as dívidas e aqueles que queiram saber, de repente, eu acho que tem reclamação, né? Eu acredito que você pode ir lá fazer também, porque eu estou recebendo a reclamação aqui, está dizendo o seguinte, Boa tarde, Lário, eu tenho uma reclamação a fazer sobre a Águas de Confresa. Está muito alto os valores na conta de cada mês, aumento abusivo. Mês passado eu paguei R$ 90,00, este mês foi para R$ 150,00. Rapaz, Hamilton, né? Reclama para o Seixir, reclamando aí. Então, quer dizer, o cara pagava R$ 90,00, agora R$ 150,00. Ou usou muita água, né? Ou tem vazamento, ou tem alguma coisa errada, tem aí, né? Para aumentar desse tanto aí. Então, muita gente tem reclamado o preço também da Águas de Confresa, tem reclamado muito aí. Então, mais uma reclamação, certo? E tanto é que é campeão de reclamação. O cara, um dia desses, a matéria aí, né? Que tem muitas reclamações da Águas de Confresa também no PROCON. Então, está mais uma reclamação aqui, o pessoal mandando ao vivo para a gente aqui, a Milton, né? Reclamando, pagou o mês passado R$ 90,00 e agora, esse mês, R$ 150,00. É pesado, hein? Não é fácil, não. Bom, senhores, vamos seguindo, vamos continuando, trazendo informações para o senhor que está acompanhando. Agora são 12 horas e 49 minutos. E olha só, a Polícia Federal realiza a operação para apurar supostas irregularidades e aplicação de recursos públicos federais em Barra do Garças. Põe no ar, vamos lá. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Caliandra em Barra do Garças, dia 10 de abril, para investigar irregularidades na aplicação de recursos públicos federais repassados ao município. Foram cumpridos 38 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão em diversas cidades da região. Primeiro, quero esclarecer para toda a população de Barra do Garças que os fatos que estão sendo apurados pela Polícia Federal, via Justiça Federal, dizem respeito ao ano de 2020. Portanto, não tem nenhum nexo causal, não tem nenhuma relação com a atual gestão. Eu, hoje, 7 horas da manhã, cheguei de Cuiabá, 5 da manhã, 7 horas tomei conhecimento da operação, de pronto me dirigir para a Prefeitura aqui de Barra do Garças, procurei a autoridade policial e todas as pessoas que estavam presentes no prédio da Secretaria de Finanças e da licitação. De pronto, coloquei toda a estrutura da Prefeitura, todos os chefes desses setores, para que prestassem todas as informações e facilitassem a entrega de documentos e de informações que eles precisavam. E, mais uma vez, repito, não aconteceu nada de irregular durante a nossa gestão. A operação tem como alvo o trecho 1 e 2, que é a revitalização da Orda do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano. São dois convênios firmados com a Prefeitura Municipal de Barra do Garças e Caixa Econômica Federal, valores que perfazem quase 9 milhões de reais e que foram celebrados lá em 2020. E o que está sendo apurado é eventual fraude à licitação e desvio de recurso público, no caso, recurso da União. A operação contou com 111 policiais federais e investigou irregularidades na revitalização da Orla do Rio Garças, na rua Beira Rio, que dá acesso ao Porto do Baé. O esquema de corrupção teria acontecido entre os anos de 2018 ao ano de 2020. Ocorreram no ano de 2020. 2020 dizem respeito a eventuais desvio de recurso público, fraude à licitação, empresas que foram convidadas, entre aspas, a participarem de licitação. E uma das coisas que eu fiquei até surpreso é que a diferença entre as ofertas, quando foram abertas as propostas, a diferença de valores entre todas as empresas superou apenas 7 mil e poucos reais, numa obra de quase 9 milhões de reais. Então são irregularidades que são visíveis até para as pessoas que não são profissionais, que não têm expertise na área de licitação. Os envolvidos teriam a elaboração de projetos, realização de licitações e executações das obras, beneficiando empresas sem condições técnicas e utilizando empresas de fachada para forjar competitividade. Além disso, foram identificadas transações financeiras suspeitas envolvendo um servidor público municipal e empresas contratadas pela Prefeitura. A operação recebeu o nome de Caliandra, em alusão ao fato de uma das empresas contratadas para a execução da obra ser uma floricultura. Foi deflagrado na manhã de hoje, dia 10 de abril, a operação Caliandra pela Polícia Federal de Barra do Garças. A operação viva a repressão a crimes de fraude às licitações. Durante as investigações, chegou-se à conclusão que havia um colúio entre funcionários servidores da Prefeitura Municipal de Barra do Garças, e em empresas para fraudar as licitações e fazer visio de recursos públicos, recursos desses oriundos do Ministério da Cultura e também da SUDEP. Ao longo da investigação, descobriu várias empresas fantásticas que fizeram parte dessas licitações fraudadas e também um servidor da Prefeitura Municipal de Barra do Garças, que apesar de receber um salário mínimo como vencimento mensal, movimentou num período de mais de 3 milhões de reais. Então, a investigação foi cumprido 38 mandatos, sendo dois mandatos de prisões. A operação ocorreu em Barra do Garças, Cuiabá, Justarra, Colangatú e Aragarças, sendo que, ao final das investigações, pretende-se desvendar todo o sistema criminoso desse pessoal. A operação ocorreu em Barra do Garças, Cuiabá, Justarra, Cuiabá, Justarra, Cuiabá, Justarra, Cuiabá, Justarra, Cuiabá. Que susto que esse prefeito tomou aí. Já pensou os caras... Logo pela manhã, a presença da Polícia Federal? Os caras já ficam... Os adversários... Não, o camarada já está roubando. Mas, na verdade, não tem nada a ver com a gestão do atual prefeito. É convênio firmado lá em 2020, né? Então, o pessoal agora que vai pagar o preço. Aquela história, tá árdua, mas não falha. A hora chega, a conta chega e chegou. Lá em Barra do Gás, para o servidor e para as empresas e fachadas, a conta chegou agora. E aí os meninos chegaram cedo para fazer esta operação. Vários mandados de busca e apreensão e mandados de prisão também. Então, a hora agora, com certeza, vai pagar. Aqueles que estão errados, se tiver errado, vai pagar. Porque o pessoal aí não brinca em serviço, não. Bom, senhores, agora já são exatamente 12 horas e 55 minutos. Vou ficando por aqui, voltarei amanhã, se assim for a permissão de Deus. A partir das 11 horas e 30 minutos, estaremos trazendo todas as informações de nós. Tive um pequeno problema, mas amanhã, se Deus abençoar, vai dar tudo certo. A partir das 11 horas e 30, trazendo as informações da região. E lembrando que as matérias que eu falei, tanto da 27ª Companhia da Polícia Militar, ontem no Culto de Ação de Graça, do dia 9, fez um ano ontem, dia 9 de abril, na Operação Confresas Canguçu. E agora eles fizeram esse ato de agradecimento, em comemoração de um ano. E também a matéria lá do Corvo da Onça, do pessoal que mandou os vídeos, mandou as imagens aqui, das cabeceiras de ponte, da estrada, onde que tinha uma manilha que estava quebrada, jogaram terra por cima, e aí a água rompeu e aí ficou um buraco na pista. Na estrada onde que passa, é linha de ônibus, tá? É onde que nós estamos falando e os alunos estão sem estudar, que os pais não deixaram mais os filhos irem para a escola. Então, senhores, amanhã trazemos as informações para você. Fico por aqui, agradecer a equipe, mais uma vez, para ajudar a fazer a edição do Jornal Primeiro Impacto. E como eu disse, amanhã, se ele permitir, estarei de volta aqui. Grande abraço, tchau, obrigado. Fui. Jornal Primeiro Impacto 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 Obrigado.